Pessoal, vim avisar vocês que o grupo do Kawan tem várias roupinhas de K-Pop Então se você gosta de algum grupo de K-Pop, entrem no grupo dele Que tem várias roupinhas super legais pra vocês, tá bom? O link do grupo dele vai tá aí na descrição, então entrem lá e façam a festa, gente Tudo bom? Eu vou acabar com a música Let's kill this love Yeah, 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 yeah Rumpa-pumpa-pumpa-pumpa Let's kill this love Rumpa-pumpa-pumpa Eu vou me sentir bem, bem, bem Rumpa-pumpa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fancy You 지금 너에게로 떨래 Fancy Baby N'en 정말 아무것도 못하네 Oh, my mayday Do you know I'm okay I know you're not naughty But I don't know you're not naughty I don't know what to do Oh, how are you? La 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho